Queridos, quantos querem ouvir a Palavra de Deus? Abra ela em Joel, livro do profeta Joel Capítulo de número 2 Versículo de número 28 Quem achou diga amém E arde-se Que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne E vossos filhos e a vossas filhas profetizarão Os vossos velhos terão sonhos E os vossos jovens terão visões E também sobre servos e sobre servas Naqueles dias derramarei o meu Espírito e você diz amém Tome seus assentos em nome do Senhor Jesus Queridos Há mais de 3 mil anos atrás Deus levanta o profeta Joel Que foi contemporâneo do profeta Jeremias E profetizou Que nos últimos dias Derramaria Deus Do seu Espírito Agora olha que coisa interessante Derramaria Deus Do seu Espírito Sobre toda a carne Agora Atente pra isso aqui Trovão Joel prometeu Deus prometeu O Espírito Santo O derramar Repita comigo É o derramar Olha pra cá Se eu pegar um conta gotas E tirar ele de dentro de um compartimento de um remédio Eu estou pingando gotas E gotas normalmente cai centralizada Aonde eu pingo Ali fica Se eu pegar este copo aqui Ao derramar a água que está nele Ela não vai se centralizar Ela vai se espalhar por todos os lados Uma coisa é eu jogar E outra coisa é eu derramar Só eu vou falar Só que quando eu quero derramar Uma vez que eu quero derramar Tem norte Tem sentido Ninguém derrama nada Sobre qualquer lugar Você sabe aonde você quer derramar Você sabe aonde você vai derramar E olha o que o texto está dizendo Derramarei do meu Espírito Sobre toda a carne Você não pegou Deus não está usando a boca do profeta Joel Que está dizendo Derramarei do meu Espírito Sobre toda a árvore Derramarei do meu Espírito Sobre todo o fruto Derramarei do meu Espírito Sobre todos os animais É derramarei do meu Espírito Sobre toda a carne Olha pra cá Trovão Se Deus vai derramar Do seu Espírito Sobre toda a carne Porque eu ainda Não sou batizado Porque eu ainda Não falo em línguas estranhas A saber Olha pra cá A saber Todo crente Que se converteu A Jesus Toda pessoa Que se converteu A Jesus Ela tem o Espírito Santo Até porque Esse convencimento Não pode ser feito Pelo homem O homem não pode Convencer você Do pecado Da justiça E do juízo Todas as pessoas Que são servas de Deus Elas tem O Espírito Santo Jesus disse assim Eu estou indo Para o Pai Mas eu não Vos deixarei Orvo Eu enviarei O outro Consolador E ele Vos fará saber Tudo que meu Pai Quer que vocês Façam Jesus disse Em João 16 8 Quando o Espírito Santo Vier Jesus ainda Estava na terra Quando disse isso Quando o Espírito Santo Vier Ele convencerá O homem Do pecado Da justiça E do juízo Todas as pessoas Que são salvas Por Jesus Todas elas Foram convencidas Pelo Espírito Santo Então A saber Todas as pessoas Que são servas De Deus Tem o Espírito Santo Quer ver uma coisa? 1 Coríntios 3 16 Não sabeis Vós Que sois O templo De Deus E que o Espírito Santo Habita em vós Então isso Quer dizer Que eu agora Passei a ser Morada de Deus E o Espírito Santo Habita em mim Olha pra cá Dá glória Se tu pegar Se o Espírito Santo Habita em você É impossível Você ser Morada De dois ser Só tem um Que habita Em você O Espírito Santo Não pode Morar Numa casa Onde habita Dois O Espírito Santo Só mora Só pode Habitar Onde Só ele Habita Só ele Pode Habitar Então A saber Você pode Sofrer Influência Você pode Sofrer Ataques Espirituais Mas quem Vive dentro De você É o Espírito Santo Não confunda Isso Você tem Deus morando Dentro de você Olha pra cá Trovão Então se o Espírito Santo Vai ser derramado Sobre toda a carne Porque Eu ainda não sou Batizado Com o Espírito Santo Olha pra cá Esta profecia Que você acabou De ouvir Através do Pastor Trovão Verbalizada Pelo profeta Joel Ela terá O seu Cumprimento Pleno Quando Jesus Estiver na terra É no período Em que Jesus vai estar Na terra Novamente Repita Na terra Olha pra mim Assim como Você está me Vendo E eu estou Vendo você Um dia O mundo Inteiro Ainda verá Jesus Como ele é Trovão Fala pra mim Onde está escrito Isso Apocalipse 1 em 7 E ele virá Nas nuvens Com seus Santos Anjos E todo Olho O verá Até mesmo Aqueles que Os Transpassaram Jesus Um dia Voltará A esta terra Trovão Quando é Que Jesus Volta Ele não Volta Nesse período Pra buscar A igreja Porque a igreja Já está Com ele Ele volta Com a igreja No final Da grande Tribulação Pra que Trovão Pra livrar Israel Porque Israel Nesse momento Estará sendo Massacrada Pelos gentios Israel Nesse momento Vai clamar Pelo Messias Trovão Quem é Esse tal De Messias O Messias Era o esperado Da nação De Israel A saber Jesus Só que Jesus Não veio Do jeito Que Israel Queria Porque Quando você Olha Ao redor De Israel Todas as Nações Tem rei Olha pra cá Dificilmente Você veria Um rei Feio Você veria Um rei Raquítico O rei Tinha perfil O rei Era como Saú Da cintura Pra cima Musculoso O seu rosto Era muito bonito O seu corpo Era atlético A sua Maneira De lutar Era poderosa Então Os reis Tinham perfis E esse tipo De perfil Agradava Quem via Aí olha Pra cá Por que Os judeus Não acreditaram Que Jesus De fato Era o Messias Enviado Por Deus Porque Quando você Lê o livro De Isaías Olha pra cá Olha como Israel Naquele período Que Jesus Chegou Olha como Eles estavam Esperando O Messias Musculoso Forte Espada na cinta Montado Num cavalo Branco Aí olha Como é que Veio Jesus Entrando em Jerusalém Montado No jumentinho Agora Olha pra cá Jesus Não era Bonito Que é isso Trovão Isaías Disse Olhávamos Pra ele E nem Uma beleza Víamos Para que Pudéssemos Adorar Então Olha pra cá Jesus Não tinha Beleza Jesus Jesus Não tinha Corpo Atlético Jesus Não era Forte E Jesus Não se Enquadrava No perfil Dos judeus Agora Olha pra mim Da glória Só se tu pegar Por fora Não Olha pra mim Por fora Ele era Sem aparência O corpo Não era Atlético Mas por dentro Ele era O rei dos reis E senhor Dos senhores Você não pegou Dá uma olhadinha Para o teu irmão Diga assim Não se enquadre No perfil Dos homens Se enquadre No perfil De Deus Porque o perfil Dos homens É como você é Por fora No perfil De Deus É como você é Por dentro Glória Não eu vou falar Porque Satanás Não tem medo De músculo Satanás Não tem medo De fuzil E nem de AR-15 Nem de 7-62 Mas o diabo Tem medo Quando o homem Abre a boca E diz Em nome de Jesus Eu te repreendo Agora Sai dele Sai dela Sai do corpo Dele Sai do corpo De ela Eita glória Você não pegou Por isso Não deu glória Eu posso Você pode Ter o perfil Que agrada Os homens E não agradar A Deus Mas se eu tiver O perfil Que agrada A Deus Sai de baixo Satanás Porque o homem Cheio do Espírito Está chegando Eu vou falar Aleluia Oh Aleluia Aí alguém Fala pra você Se você não Me agrada Pregando Você não Me agrada Cantando Você não Me agrada Com seu jeito Manda na cara Dele Posso não Te agradar Mas só Agrado A quem Me salvou Eu estou Agradando A quem Salvou A minha alma Da condenação Eterna Vou falar Isso aqui Debaixo Da autorização Do Espírito Santo Eu não sei Se tu tem asa Mas se não tiver Se prepara Que a gente Vai voar Aqui hoje Eu estou sentindo Jesus aqui Olha pra cá E Jael Rejeitou Jesus Diga Rejeitou Jesus Fala comigo Rejeitou Jesus Mas sabe Quem vai descer Para livrar eles No final O mesmo Rei que foi Rejeitado Vai descer Para livrá-los Olha pra mim E Jael E Jael Jesus vai descer Quando ele desce Ele amarra O anticristo O falso profeta E lança no lago de fogo Enxofre O diabo é amarrado Durante mil anos Quantos anos? Mil anos Olha pra cá É nesse período Que Jesus desce Ele vai purificar a terra A terra A terra vai ser purificada Por um período Quando a terra Estiver purificada Por um período O mundo Vai reconhecer Jesus Como o rei Porque Ele purifica a terra Assume o trono Em Jerusalém Passa a ser o rei Do mundo Repita Do mundo Olha pra cá Eu nunca falei Isso aqui E nem enquanto Eu Nesses 26 anos Eu nunca falei Mas Deus Abriu meu entendimento Agora Você sabia Que o anticristo Vai vir como Governador mundial Então o anticristo Vai governar o mundo Digo o mundo O diabo é tão imitador Porque o diabo Vai querer vir na frente Vou enviar meu filho Também Pra governar o mundo Porque se Jesus É o filho de Deus O anticristo É o filho de Satanás E ele vai vir Como governador Do mundo Mas só que Jesus Vai tirar o anticristo De cena E vai assumir O controle Do governo mundial Não Se tu não pegar Agora Eu vou falar Sabe por que? Olha pra cá Deus é muito tranquilo No que ele faz O controle está na mão dele Deus está dizendo assim Pode fazer o que vocês quiserem Pode falar Que é o governador mundial Pode falar Que está dominando o mundo Porque no final Quem vai chegar Vai ser eu Fala pro teu irmão Assim ó Nos 45 do segundo tempo Quem vai entrar No cenário da história É Deus É ele que vai assumir O governo mundial Não Você não pegou Ó glória Deus começou Deus vai terminar Deus iniciou Deus vai finalizar O governo Não está na mão Do diabo O governo Está na mão De Deus Olha pra mim Cadê meu retorno Que sumiu Olha pra mim Que o diabo está preso O anticristo Do lago de fogo Enchove A terra purificada É nessa hora Aqui Olha pra mim É nessa hora Que esse versículo Se cumpre Toda a terra Toda a carne Vai ser cheia Do Espírito Santo Trovão Que período é esse Período do milênio Aonde toda a terra Vai ser cheia Do Olha pra cá Ei Trovão Quem é que vai estar Nesse período Do milênio Que vai ser cheio Do Espírito A maioria São aqueles Que morreram Durante a grande Tribulação Que não negaram O nome de Jesus E nem a sua palavra E foram degolados Por amor ao palavra Eles ressuscitarão E reinarão Com Jesus Durante mil anos Pastor E a igreja A igreja já foi Retransformada No corpo incorruptível E vai estar com ele Não Se tu não pegou Olha pra cá Qual é a diferença Da igreja Que vai estar na terra Com Jesus E do povo Que vai ser Ressuscitado E vai ser Cheio do Espírito Olha pra cá É que eles Vão apenas Ter o corpo mortal Vão ressuscitar E vão ser Cheio do Espírito Santo Só que a igreja Não precisa De poder Porque a igreja Já foi transformada No corpo Incorruptível Eita glória Fala pro teu irmão Assim ó Joel Profetizou o Espírito João Batista Diga João Batista Veio na frente Prometendo o Espírito Olha pra mim João vem na frente E diz E diz Eu na verdade Vos batizo com água Para remissão De pecados Só que tá vindo Um aí Que é maior Do que eu Eu não sou digno Nem de desatar A sandália Dos seus pés Ele Vos batizará Com o Espírito Santo E também com fogo Ele Vos batizará Com o Espírito Santo E também com Pega Sabe quem batiza Com o Espírito Santo Não é o Espírito Santo O Espírito Santo Apenas vem Quem batiza Com o Espírito Santo É Jesus De Nazaré Agora olha Pra ver se tu dá glória Olha o que que João disse Ele vos batizará Com o Espírito Santo E também com fogo Se Deus quisesse Que você fosse molhado Ele diria assim E Deus vos batizará Com o Espírito Santo E com água Deus queria que tu fosse molhado Mas como Deus quer Que tu seja aceso Ele vos batizará Com o Espírito Santo E com fogo Oh glória Eu vou falar Crente que é batizado Com o Espírito Santo Não é meia boca Crente que é batizado Com o Espírito Santo Não é meio aceso Crente que é batizado É aceso É cheio É diferente Vagre in Tchau, tchau. Tchau, tchau. O povo só vive pulando. O povo só vive toda hora gritando o tempo todo. Manda na cara dele. Se Jesus quisesse que eu fosse só santo, ele me batizaria só com o Espírito Santo. Mas como ele quer que eu seja santo e aceso, ele me batizou com o Espírito Santo e com fogo. Oh, glória. Pega na mão do teu irmão e diga, é santo e aceso. Fala pra ele, é santo e aceso. Varão, eu vou correr aqui hoje. Eu tô sentindo a presença de quem me trouxe. Cadê você que vai abrir essa boca? Pra dar glória pra Jesus e Nazaré é santo e aceso. É santo e aceso. É santo e aceso. Cadê os crentes que estão acesos? Cadê os crentes que estão acesos? Cadê você que vai abrir essa boca pra dar glória pra Jesus? Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Olha pra mim. Jesus também prometeu o Espírito. Por muitas vezes Jesus olhou para os discípulos e disse, receba o Espírito Santo. Eis que vos dou poder. Poder de quem? Do Espírito Santo. Eu vou falar, hein? Pastor Esther, até Jesus, pra começar a pregar, teve que ser cheio. Aonde tá isso, Trovão? Lucas 4, 18. Vou mostrar na Bíblia pra você saber porque tu tá dando glória. Versículo 17 de Lucas 4, e foi lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou-se o lugar que estava escrito. O Espírito do Senhor é sobre mim. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Abregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e o ano aceitável do Senhor. Oh, glória, olha pra cá. Sabe que profecia é essa? Essa é a profecia de Joel 61, de Isaías 61. Se você abrir o livro de Isaías 61, é a mesma profecia 3 mil anos atrás. Sabe como é que Jesus começaria o ministério dele? Ungido. Pelo Espírito Santo. Vou falar. Pode ir pra dentro do seminário. Faça básico, médio, bacharelado, doutorado. Pois faz o que você quiser. É louvável, eu também fiz. Mas não deixe de ser cheio do Espírito Santo. Você está fazendo o quê? É empresário, mas é crente. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Você é manicure, mas é crente. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Você é dona de casa, mas é crente. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Eu vou falar. Porque a hora que o negócio apertar, filho. Sai em nome do meu alicate, não sai. Sai em nome do meu diploma, não sai. Sai em nome do meu... Sai em nome da minha sabedoria pessoal, não sai. Tem que estar cheio do Espírito Santo para fazer a obra. Até porque eu vou falar. Até porque quando Jesus batizou em Atos capítulo 2. Quando 120 estão buscando. Quando 120 estão o quê? Buscando o quê? A presença do... Você está pensando que você vai receber de Deus sentadinho no banco? Eu não... Você está pensando que o Espírito Santo é teu garçom? Quando você é patrão. Você fala assim, ó. Traz aqui que eu quero, que eu quero comer. Quando você tem uma moça que trabalha na sua casa. Faz a comida para mim e traz a mesa que eu quero comer. Quando você paga. Você é o patrão. Mas aqui dentro tu não é o patrão. Tu é o servo. E servo, já está dizendo, é para servir. Você não pegou? O Espírito Santo não é uma comida. Eu vou ficar aqui e tu vem sobre mim. Não, moça. Para salvo. Eu vou falar. Você lembra onde você foi salvo? Você lembra? Tem gente que foi salvo na igreja. Mas tem outros que foi salvo na cadeia. No hospital. No carro. No Uber. No ônibus. Em qualquer outro lugar. Jesus te salva fora daqui. Agora, para ser cheio, moça. Para salvar, ele vai até você. Agora, para ser cheio, é você que tem que vir até ele. Tem que buscar. Eu vou falar. Fica assistindo Netflix até três horas da manhã para ver se tu vai ser cheio. Amiga. Vamos assistir, fazer uma maratona Netflix? Fica fazendo maratona. Quando o diabo se manifestar no meio da tua família, expulsa aquele demônio em nome da maratona. Quando tiver alguém enfermo na tua casa, em nome da maratona Netflix, sai. Não vai sair não, moça. Agora, chama a tua amiga. Chama a tua mulher e fala. Vamos fazer uma maratona de oração. Vamos fazer uma maratona de consagração. Vamos abrir um genjinho de 12. Depois de 12, passa para 24. Depois de 24, passa para 36. Aí você vai ver, Satanás cair por terra, debaixo da autoridade de Jesus de Nazaré. Fala para o teu irmão assim. Por Joel. O Espírito foi profetizado. Por João. O Espírito foi prometido. Por Jesus. O Espírito foi profetizado. Mas em Atos 2. O Espírito foi derramado. Eita. Não, você não pegou. Eu vou falar. Eu vou voar aqui hoje. Olha para cá. Sabe por quê? Atos 2. Versículo 4. Diz assim, ó. 120 que está dentro do cenóculo. Olha o que diz o texto. E todos foram cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Conta a gota, pegue em um. Conta a gota, pegue em outro. Mas o derramar vem por todos. Cai sobre todos. Vem sobre todos. Oh glória. Se Deus quiser derramar o seu Espírito aqui hoje. Vai pegar do primeiro do altar. Ao último que está lá na porta. Eu vou falar. Só que o Espírito Santo não veio sobre aquele que estava lá fora. Porque a cidade de Jerusalém estava em festa. Então tinha uma multidão lá fora que veio para a festa. E tinha 120 que foi para o culto. O Espírito Santo não vem sobre para quem vem para a festa. O Espírito Santo vem sobre aquele que vem para o culto. Eu vou falar uma coisa para você. Guarda o celular. Você vem para a festa ou vem para o culto? Guarda o celular para você receber de Deus também, rapaz. Oh glória. Não vou mandar para fulano. Quem tiver de receber, vai receber. Tem que estar aqui. Não tem que estar em casa. Oh glória. Oh glória. Guarda o telefone. Você vem para o culto ou vem para a festa? Aleluia. Quem vem para o culto vai receber agora. Quem vem para o culto vai ser cheio agora. Quem vem para o culto vai começar a falar em outro idioma. Receba. 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 Oh glória. Cadê você que está sentindo essa presença de Jesus? É 120 que está buscando. Olha para mim. Por que os que estavam lá fora não receberam? Porque todos que estavam fora vêm para a festa. Mas 120 que estavam buscando vêm para o culto. Vou falar, hein. É por isso que quando se desvia. Estou no evangelho há tanto tempo, minha vida continuou a mesma. Sabe por que continuou a mesma? Porque a sua proposta aqui dentro foi errada. Vou falar. Eu duvido que você namora alguém sem querer conhecê-lo. Porque o namoro é uma fase de conhecimento de ambas as partes. Você não consegue servir a Deus sem relacionamento. Como é que você vai querer manter o Espírito Santo se você não tem um relacionamento com Ele? Acorda. A primeira coisa que faz é abrir o Zap. Quem tem relacionamento abre a Bíblia. Está acabando, glória a Deus. Acorda, abre o Zap. Bom dia, grupo. Bom dia, grupo. Foi o grupo que sustentou sua vida enquanto eu estava dormindo? Não foi Deus que guardou você para o diabo não te matar. Está acabando, glória a Deus, agora. Eita, glória. Aleluia. Saiu de casa, falou para o Espírito Santo. Te agradeço por levantar. Te agradeço por estar vivo. Te agradeço por estar na Tua presença. Me guarda. Oh, glória. É começar o dia do lado daquele que te guarda, daquele que te protege, daquele que te salvou, daquele que te ama. Daquele que provê, daquele que cura, daquele que opera, daquele que faz um milagre na sua vida. Daquele que vai lançar Satanás por terra hoje e vai deixar você de pé. É o grandão da Galileia. Olha para mim. Olha para mim. Quando o Espírito Santo desceu sobre eles, todos começaram a falar em outras línguas. Todos começaram a falar o quê? Pegue isso aqui. Quando o Espírito Santo desce, todo propósito é único. Toda imersão é única. Olha para mim. Em ambiente em que o propósito é Deus, o derramar também da presença é única. Cadê que Satanás estava pelo menos em um? Por que o Espírito Santo não desceu sobre 119 e o diabo entrou em pelo menos um? Porque o propósito dos 120 era um só. Quando o Espírito Santo desceu, todos começaram a falar em outras línguas. Olha para cá. Todos falavam daquilo que Deus derramou sobre eles. Em ambiente em que Deus é prioridade, não se tem outro assunto nesse ambiente a não ser Deus. Dá um toque no teu irmão e fala assim. Em ambiente em que o Espírito Santo é derramado, não tem espaço para fofoqueiro, não tem espaço para linguarudo, tem não. É só Deus naquele ambiente. Oh, glória! Eu vou... Não, sim. Posso dar uma direção para você aqui hoje? Se você tem um foco, que é servir e amar a Deus, faça como esses 120. Foi para dentro do cenáculo pessoas com o mesmo propósito de que eles. Olha para mim. Quem é que puxou? Vamos botar aqui numa linguagem bem popular. Quem é que puxou o carro para dentro do cenáculo? Os 12. Os 12 trouxeram para dentro do ambiente pessoas com o mesmo propósito que eles. Buscar a Deus. Posso te dar um conselho? Ande com pessoas que estejam no mesmo propósito que você. Amém! Cadê meu celular? Está deixando esse tipo de amiga chegar dentro da tua casa? Tu é casada. Aí vem com um sapatinho de lã. Amiga, eu sei que é pecado. Mas olha esse meu vizinho aqui. Você está recebendo dentro da tua casa pessoas que estão te tirando do teu propósito. Pessoas que vão rouir seu casamento. Ande com gente que está no mesmo propósito que você. Amém! Amém! Ah, mas minha casa está tão vazia. Opa! Pessoas que não somam com você, que não estão no mesmo propósito que você, não são elas que deixam sua casa vazia. É Deus que está tirando de perto. Eita glória! Vou falar baixinho, hein? Tem gente aqui que Deus ama tanto e conhece tanto o teu coração que quando Deus percebe que tem alguém que está se aproximando para te tirar do foco dele. Deus faz assim, ó. Eu estou falando com Deus aqui enquanto eu estou pregando. Eu falei, por que tu tira? Ele diz, avisa na Remedos, eu tenho ciúme do que é meu. Cadê você que vai dar aquele glória que deixa Jesus feliz e a capetada nervosa? Vai abrir a boca, abrada a glória ou vai ficar de boca fechada, profeta? Abre a boca, varoa! Abre a boca, profeta! Abre a boca, varoa! Eu estou sentindo essa presença aqui Abre a boca, varoa! Abre a boca, varoa! Olha pra mim Foram 120 homens que receberam o Espírito Santo que mudaram o curso da humanidade Olha pra mim Uma igreja no mundo mudo Não muda o mundo por ser rica Uma igreja não muda o bairro que ela está por ser rica Por ser famosa Uma igreja só pode mudar um bairro O mundo, o estado em que ela se encontra Se ela for cheia do Espírito Santo Eu vou falar aí Porque rica por rica Laodiceia também era Ela bateu no peito e disse Rica sou e de nada tenho falta Mas o dono dela disse Não sabes tu que és cega, miserável, pobre, desgraçada e nua Quer que Deus mude tua casa? Viva uma vida cheia do Espírito Santo Eu vou falar Imagina Olha pra mim Vou falar com as mulheres aqui agora Imagina você se denominando crente Crente E teu marido que não é crente Ouvindo você falar ao telefone Ouvindo você comentar dentro de casa Sobre assuntos da igreja e falando mal Imagina Sabe quando o seu marido vai se converter? O dia que você se converter primeiro Imagina que testemunho tu tá dando pro teu filho Aqui dentro é um anjo Dentro de casa só vive murando Ah, nada tá bom Tá tudo ruim Ah, tô saco cheio de igreja Imagina você Que testemunho você tá dando Que tipo de crente é você dentro da sua casa? Imagina você, filha Se dizendo você é crente Troca de namorada é igual troca de roupa Tu vai converter teus pais quando? Dentro da igreja quer cantar Quer dar glória Quer fazer tudo Chega em casa não obedece pai Não obedece mãe Tu ainda diz que é crente Você também que tem seu marido Que não é crente Aqui dentro carinha de anjo Daqui a pouco tá dentro de casa Tem uma discussão É igual se ligar Grita Fica gritando com o marido É aquela mulher de provérbios Da pingadeira Acabou, glória a Deus agora, né? Tem mulher que se não tiver cuidado Acaba com o marido Com o ministério dele Eu vou falar, hein? Porque tem umas irmãzinhas Que são tinhosa Ainda fala assim Me encosta a mão Pra ver se eu não te boto preso Eu tenho certeza Que ele se encosta a mão em você Ele vai preso Mas se ele entrar Dentro daquele quarto E fala Deus Olha aí Eu conheço um Que se descer E encostar a mão em você Eu quero ver quem vai prender ele Não tem Maria da Penha Não tem João da Penha Não tem Pedro da Penha Se ele descer pra te pegar Ele te bota no lugar E tem uns homens também Que gostam de bater em mulher Que é crente Eu quero profetizar Que a hora que tu levantar a mão Pra bater na tua mulher Tu vai ficar igual aquele bonecão Do posto Que fica assim, ó Deus vai quebrar tua mão Vai dar um derrame em você Que tu vai ficar todo torto Ó Glória Deus não chamou você Pra bater em mulher Deus não chamou você Deus falou pra você Fazer carinho nela Amar ela Como Cristo Amou a igreja A igreja Acabou Glória a Deus agora, né? Você não achou que eu ia vir aqui hoje Nesse altar Pra entregar chave de carro Pra você, né? Eu não sou concessionária E nem chave de carro Que a casa vai pro baú da felicidade Eu sou profeta E vim pregar o que Deus mandou Aqui na Remis Ambiente que tá cheio do Espírito Santo A verbalização da fala é uma só Você tá nos bastidores aqui Dos obredos A gente brinca Porque somos seres humanos Mas eu desafio qualquer um de vocês Falar onde eu falei mal de alguém Ou eles falaram mal de alguém pra mim Não fala Porque homens cheios do Espírito Santo Não tem tempo pra falar da vida dos outros Eu não vejo Eu posso levar falando O bispo Roger falando O missionário falando A pastora falando O bispo David falando Eu não vejo Porque quem é cheio do Espírito Santo Não tem tempo de falar da vida dos outros Tá ocupado falando da vida de Jesus Eu vou falar Eu quero profetizar que você vai se converter hoje Mas Mas se alguém da tua família é crente E tá dando mal testemunho perto de você Bate no ombro dela assim Fala vem cá É assim que você quer me converter? Deixa eu falar isso aqui Antes de você ser crente A pregação poderosa é essa aqui Depois que tu é crente A pregação poderosa é teu testemunho de vida como cristão Imagina teu marido vendo você xingar dentro de casa Aí vem pra igreja Amarra o coque Bota o saião E ele só te olhando Aí ele olha pra você assim Olha lá Vestido limpinho Cabelo limpinho Mas boca suja Deus vai pegar algumas mulheres bravas aqui hoje Vai dar uma manso nelas Sabia? Isso aqui de repente é a resposta pra vida de alguém Eu não quero que isso aconteça Mas que você se arrependa Tinha um amigo meu lá E o cara saiu do grupo de extermínio Mas virou crente Crente mesmo Chegou pastorado depois de 20 anos Mulher dele Ciumenta ao extremo Sabe o que ela fazia com ele no meio da rua? Escândalo O cara tinha que ficar no altar da igreja Igual um cavalo assim Porque se olhasse pra frente Acabou Deus usou o profeta a primeira vez Disse Se arrependa Senão vou tratar com você Não deu crédito Foi pro leito com a enfermidade Sabe quantos anos ficou internada? Três Tá pensando que Deus tirou dali pra voltar pra casa? Foi dali pro céu Vou falar hein Se Deus parar pra quebrar você Vai doer moço Você também Vou falar Você também que fica fazendo aí Turismo no evangelho Seis meses tá no evangelho Seis meses tá fora Você é o crente temporada Conhece o crente temporada? Fora de período festivo Ele tá no culto Chegou o carnaval Ele começa Não, tô chateando com o pastor Tô chateado com o bispo Tô chateado Aí se desvia Ô crente temporada Deus vai fazer uma temporada Tete a tete com você Pra trotar você também Tá? Você acha que crente cheio do Espírito Santo Tem uma página com perfil dele E outra fake pra falar mal dos outros? Tem? Tu acha que crente cheio do Espírito Santo Coloca no nome lá Maria Maria Manicure O nome é da Maria Mas o nome é do Ricardo Eu vou falar Acabou o Glória, né? Quantos aqui é solteiro e quer casar? Levante a mão Os solteiros Os solteiros Levante a mão Vou falar, hein? Se quiser casar com a Rebeca Tem que arrancar o número da Dalila Do teu celular Tá acabando a glória a Deus agora Quem está sentindo da glória pra Deus? O céu estar aberto a glória que desceu Quem está vazio hoje vai ser cheio Vai começar pelo alto e vai chegar no meio A glória de Deus está descendo aqui Quem está ligado já pode sentir O céu estar aberto a glória que desceu Quem está ligado dá glória pra Deus Quem está ligado dá glória pra Deus Quem está ligado dá glória pra Deus O céu estar aberto a glória que desceu Quem está ligado dá glória pra Deus Aqui no ministério dá glória pra Deus Na nave da igreja dá glória pra Deus Aí na mocidade dá glória pra Deus No meio dos farões dá glória pra Deus No meio das irmãs, a glória é a prazer Ei, olha pra mim, baixinho Trovão Cento e vinte foram cheios, começaram a falar em outras línguas O Espírito Santo foi derramado O que um homem sozinho, Trovão Pode fazer quando está cheio do Espírito Santo Diga comigo, um homem só Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu em Atos 8 Olha pro Trovão Ninguém queria ir em Samaria, ninguém Quem eram os samaritanos, Trovão? Judeus de sangue mescrados e não sangue puro Os judeus de sangue puro tinham ódio dos samaritanos Por isso que eles adoravam em Gerezim, no monte E os judeus de sangue puro adoravam em Jerusalém Todavia, ninguém cruzava o caminho do outro Sabe quem foi lá primeiro? Jesus João 4,4 E é necessário Jesus passar por Samaria Olha pra mim Depois de Jesus Depois que os cento e vinte foram batizados Sabe quem estava no meio? Um diácono Chamado Felipe Também chamado na Bíblia de evangelista Sabe aonde Felipe vai? Repita comigo Aonde ninguém queria ir Em Samaria Se tu não der glória Solta o microfone agora Por que Felipe foi aonde ninguém queria ir? Aprenda Por que um homem cheio do Espírito Santo Não escolhe lugar Ele vai aonde Deus manda? Isso aqui é muito profético Pegue na mão da pessoa que está ao seu lado Diga assim Quando você vive cheio Não importa pra onde você vá Aonde você pisar E abrir a boca pra falar Deus vai honrar você naquele lugar Agora olha pra mim Trovão Será que Deus só vai me usar Se eu estiver cheio do Espírito Santo? Se eu for pregador ou cantor? Cadê o retorno aqui? Não Deus vai usar você na profissão que você exerce Aqui em Fortaleza tem Uber? Imagina você cheio do Espírito Santo no Uber Quando o camarada entrou você Ô abençoado Entra aí Entra aí Entra aí Entra Tudo bem? Como é que está seu dia? Tudo bem? Tudo bem Entra Vamos pra onde hoje? Daqui a pouco quando ele vai sair Você fala Abençoado Esta glória E se entrar um passageiro E cair e cair endemoniado Você vai mandar logo aqui? Não Satanás Esse veículo aqui é consagrado Se entrou aqui é porque não aguentou a presença que está aqui dentro Vai sair em nome de Jesus Sai Oh glória Rapaz Rapaz Abençoado Mas não batiza ninguém Olha pra mim Olha pra mim Estou todo arrepiado Estou todo arrepiado A multidão descia até Filipe Descia até quem? Aprenda Quem está cheio não fica caçando ovelha no Peixe no aquário dos outros Quem está cheio é a multidão Oh glória A multidão feia Você sabe por que essa multidão está aqui agora? Tem gente que abriu mão do almoço Tem gente que abriu mão de lanche pra estar aqui Sabe por que? É porque aqui tem pão Aqui tem homens cheios do Espírito Santo Não estou criticando ninguém Mas olha pra cá Precisou pintar a parede pra tu estar aqui? Embora nem a parede branca e nem a preta salva Mas precisou? Precisou criar ambiente pra você? Aprenda Ambiente quem cria pra igreja não é homem É o Espírito Santo Oh glória O ambiente já está gerado É pela pessoa do Espírito Santo Agora olha Daqui a pouco desce Pedro e João Atos 8, 14 João Pedro chega perto dos samaritanos e diz assim Vocês se converteram? Se convertemos Vocês foram batizados Fomos batizados nas águas E vocês receberam o Espírito Santo E eles falaram O que é o Espírito Santo? Me perdoa a minha sinceridade Mas eu vou ter que falar Eu acho que tem gente nos dias e hoje Igual os samaritanos Se converteram Desceram as águas Estão tomando ceia Mas não sabem quem é o Espírito Santo Porque tem gente que pensa assim Eu vou ficar Vou receber esse Espírito Santo pra ficar assim Quem disse que o Espírito Santo Se deixa assim? Oh pastor Se o Espírito Santo Não deixa a gente agitado Então por que esse povo Fica pulando o tempo todo? Oh Dá uma olhadinha pra esse povo Que tá se abanando Olha lá Minha irmã Responde em alto e bom tom Por que a senhora tá se abanando? Não, não Fala A senhora tá sentindo calor Fala Tá sentindo o que? Sabe por que ela tá assim? A senhora tá sentindo calor também, não tá? A senhora também, não tá? Tá sentindo? E ela tá o que? Agora olha pra mim Você sabe por que ela tá fazendo aquilo ali? Ela tá reagindo ao que tá sentindo Agora pega isso aqui Tem mais pessoas aqui sentindo calor E tão assim, ó Cada um reage daquilo que sente Aí eu vou falar Aqui em Fortaleza Qual é o ritmo O ritmo aqui do mundão Do mundão Qual é? Forró? O que que é? Hã? Forró? É o ritmo Eu quero ver o cara que vai no baile do forró Ele pode chegar assim, ó Mas a hora A hora que ele tomar uma Que tocar aquela Ele vai começar, ó Você não pegou Ingeriu uma Escutou o forró A noite toda, né? A noite toda Aí olha pra cá Aí tu ainda quer chamar eu de maluco? Tu tomava cachaça, né? Tu tomava cachaça, cerveja e na musiquinha do forró Eita O que te deixava agitado ali era o forró E tu acha que eu cheio do Espírito Santo vou ficar parado nesse altar Oh, glória Eu vou dar lugar aqui hoje Aleluia Você não tem vergonha na cara, não? Aí você vinha pra casa assim, ó Cheio de cachaça, ó E quer dizer que eu cheio do Espírito Santo Eu não posso me movimentar Eu vou dar lugar, lugar, eu vou dar lugar, lugar Moço Tu sente emoção, tu chora Tu sente frio, tu se encolhe Sente calor Sente dor Tudo que você sente, você reage Mas se tu não tá sentindo e eu tô Então deixa eu adorar Eu vou falar, ó Hoje se tu não quiser entrar no fogo O fogo vai entrar em você Mas vai te pegar aqui hoje Oh, glória Hoje ele vai transformar cinza em brasa acesa Eu vou falar, hein Posso falar? Tem gente aqui igual carvão Já queimou Só que quando o carvão parece que apagou Quando acaba de fazer a carne Sabe o que que fica sobre o carvão? Cinzas Parece que ele tá apagado, né? Mas bota a mão Sabe o que que faz a brasa aparecer? É quando se sopra as cinzas Satanás vai passar mal aqui hoje Porque tem gente que tá me ouvindo aqui Que não tá apagado Só tá com as cinzas Mas o vento do Espírito Santo Vai soprar sobre você hoje Vai ó Receba 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 Vocês receberam o Espírito Santo? Não Aí Pedro colocou as mãos e disse Então receba o Espírito Santo Eita glória Eu vou falar Eita Se tu não der glória Vou soltar esse microfone agora Ei Eu preguei ontem lá na Messejana Quem era o brabo? Saulo Mas por que o homem que era brabo Se tornou manso? Aqui ó Atos 9, 17 a 19 E ao impor as mãos sobre ele Disse Irmão Saulo O Senhor Jesus que lhe apareceu No caminho para Damasco Me enviou até você Para que volte a enxergar E fique cheio do Espírito Santo O homem brabo agora Estava cheio da presença do Eu vou falar Eu não sei como você chegou aqui hoje Mas você vai voltar para casa diferente Quantos aqui creem que vai voltar diferente para casa? Olha para mim Até na casa de Cornélio Atos 10, verso 44 Olha o que diz o texto E dizendo Pedro ainda essas palavras Caiu o Espírito Santo Caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviu a palavra E os fiéis que eram da circuncisão Todos quando tinham vindo com Pedro Maravilharam-se De que o dom do Espírito Santo Fosse derramado também sobre os gentios Porque os ouviam falar em línguas E magnificavam a Deus Sabe como é que o Espírito Santo desceu Na casa de Cornélio? Quando Pedro pregava o Evangelho O Espírito Santo caiu sobre eles E começaram a falar em outras Olha para mim Já observou aqui Todos os textos que eu usei Fão em atos Porque o livro de atos Está escrito Ato dos apóstolos Mas bem que poderia ser chamado De atos do Espírito Santo Porque em atos 1 Deus derrama o Espírito Deus promete o Espírito Atos 2 Deus derrama o Espírito Atos 3 Pedro pelo Espírito Santo e João Levanta o coxo pelo poder do Espírito Santo E no nome de Jesus Atos 4 verso 31 E tendo eles acabado de orar Encheu-se lugar aonde estava E todos foram cheios do Espírito Santo Atos 5 Ananias e Safira morreram Porque mentiram ao Espírito Santo Atos 6 Escolhe sete homens Cheios de sabedoria De fé E do Espírito Santo Atos 7 Um homem chamado Estevão Morre Mas morre cheio do Espírito Santo E vê o céu aberto Atos 8 Versículo 8 Um diácono Chamado Felipe Desce até Samaria A prega e a multidão Se converte Porque ele está cheio Do Espírito Santo Oh glória Oh glória Cadê você que está entendendo Essa palavra Aleluia Aleluia Oh glória Atos 9 Oh glória Saulo É cheio do Espírito Santo Atos 10 Atos 10 Cornélia Batizado no Espírito Santo E toda a sua casa Também é Atos 11 O profeta Ágapo Profetiza a fome Em Jerusalém Porque está cheio Do Espírito Santo Atos 13 Atos 12 Uma igreja Cheia do Espírito Santo Está orando Para que Pedro e João Saia do cárcere Atos 13 Versículo 2 Diz o Espírito Santo Apartai-vos a Saulo E a Barnabé Para a obra Que eu vos tenho Chamar Olha para mim Porque eu acredito Que Deus vai batizar Muita gente aqui Primeiro que Deus Não entra em casa suja Tem gente aqui Que não é crente E diz assim Eu gosto de ir para a igreja Porque quando eu saio Do culto Eu saio bem leve Não é que tu está leve Tu está limpo João capítulo 15 Verso 3 Pela palavra Que vocês estão ouvindo Vocês já estão limpos Trovão Trovão Por que Deus me limpa Mesmo não sendo crente Porque ele quer entrar Trovão E quando eu estou pregando Eu sendo crente Quando o senhor está pregando O que é que eu recebo Capítulo 10 Verso 17 De Romanos A fé vem pelo ouvir Fala para o teu irmão Assim Você recebeu fé E é por isso Que você crê Que você vai receber Aqui hoje Agora olha para mim Um dia uma moça Chegou perto de mim E falou assim Poxa ora para que Deus Possa me batizar com o Espírito Santo Eu disse Por qual motivo Ela disse Porque eu acho tão lindo Falar em línguas Eu falei Deus não vai te batizar nunca Moça Isso aqui não é Top Week Não é Shop Week Não é Desfile de moda Para você achar lindo Batismo com o Espírito Santo É revestimento de poder Você sabe o que é revestir? Você está vendo Essa camisa aqui debaixo Que está aqui debaixo Do meu terno? Isso aqui eu estou vestido Sabe isso aqui? Eu estou revestido Dá uma roupa Por cima da outra Quando Deus te batiza Ele está falando Eu estou te dando uma roupagem Não da terra Abaixo do céu Uma coisa é Satanás Olhar para um crente salvo E outra coisa Ele olhar para um crente salvo E revestido Nem todos os crentes São iguais Mas se Deus te revestir Aqui hoje Tu vai voltar Para casa diferente Quem está sentindo Essa presença de Jesus Aqui? Olha para mim O Espírito Santo pode vir Pela pregação da palavra O Espírito Santo pode vir Pela busca E o Espírito Santo pode vir Pela imposição de mãos Deus pode batizar você Enquanto eu prego Deus pode batizar você Enquanto você busca Ele E Deus pode batizar você Com o Espírito Santo Pela imposição das mãos Olha para mim Quantos anos você tem de crente? Quantas vezes você já orou E disse Me batiza com teu Espírito Me perdoa Se você não buscar isso Você vai ser sempre aquele crente Sempre da retaguarda Sempre vai ser a ovelhinha Nunca vai ser um leão Eu duvido que um crente cheio Do Espírito Santo Fica com medo de apagar a luz Eu duvido que um crente cheio Do Espírito Santo Tem uma macumba na rua Não, não vou passar ali não Que tem uma boca de fumo Quem tem que ter medo Não é o traficante Não é você que tem que ter medo dele É ele que tem que ter medo de você Até porque você tem que mostrar para ele Se vocês não vão à igreja A igreja veio até vocês Agora olha para mim Se Deus batizar você com o Espírito Santo Aqui hoje Ele vai te batizar com o Espírito Santo E com fogo O que é que você vai fazer com esse batismo? Você vai continuar buscando para ser cheio E vai assumir um propósito De evangelizar? Você pode ser uma missionária Dentro daquele colégio Dentro daquele trabalho Na hora certa Na hora do almoço Porque você não conversa com o seu patrão Em vez de tu ficar uma hora No WhatsApp Porque você não almoça em 20 minutos E faz 40 minutos de culto Olha para mim Se Deus te revestir aqui Qual é o propósito que você assume Diante de Deus? Porque Deus não vai te batizar Só para você ficar falando Balá, balá Deus vai te revestir de poder Para você sair e pregar o evangelho também Tchau 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 Tchau